Olá torcedor do Rei de Copas! Neste vídeo, você ficará por dentro de tudo o que acontece com o Cruzeiro. Mas antes disso, deixe o like e vamos para a notícia. O Cruzeiro espera voltar a dialogar por torcidas visitantes em clássicos com o Atlético Mineiro, pensando já em 2025. É o que pensa o empresário Pedro Lourenço, acionista majoritário da SAF da Raposa. Espero que no próximo ano, a gente crie rotina para a gente dividir o estádio no meio, com as duas torcidas. Bonito é o Mineirão com as duas torcidas. Quando for jogar contra o Atlético, lá, na Arena NRV, também ter as duas torcidas, disse o empresário. No começo do ano, Cruzeiro e Atlético Mineiro firmaram acordo por torcida única em clássicos até o fim de 2025. O acordo foi firmado, da parte da Raposa, ainda na gestão de Ronaldo. A torcida única vai ser mantida no clássico do retorno, neste sábado, no Mineirão, com o mando do Cruzeiro. Nos bastidores, há uma ideia de tentar realizar uma ação em conjunto entre os clubes. Pedro Lourenço foi questionado se os dirigentes poderão, quem sabe, dividir um camarote do Mineirão, por exemplo. A gente tem conversado, mas não conversamos ainda sobre este assunto, não, dividir os camarotes. O Cruzeiro jogou lá sem torcida, aqui, Mineirão, vai ser sem torcida. O Cruzeiro está empenhado em reforçar seu elenco e um dos nomes que vem ganhando destaque nas conversas internas é o de Agustin Canóbrio, do Atlético Paranaense. O Ponto Uruguaio, de 25 anos, tem mostrado um desempenho notável nesta temporada, participando de 24 partidas, marcando 7 gols e contribuindo com 4 assistências. Avaliado em cerca de 5 milhões de euros, aproximadamente 29 milhões de reais, Canóbrio parece ter despertado o interesse do Cruzeiro, que busca uma peça-chave para fortalecer sua campanha em busca de títulos importantes. O clube mineiro está disposto a investir na contatação do talentoso jogador. No entanto, o Cruzeiro não é o único clube interessado. Há rumores de que times europeus também estão de olho em Canóbrio, embora os nomes dessas equipes ainda não tenham sido revelados. Mesmo assim, o Cruzeiro se destaca como principal candidato à contratação, com o técnico demonstrando grande interesse pelo jogador. Por outro lado, o Atlético Paranaense não parece disposto a liberar Canóbrio facilmente. Tanto o técnico quanto a diretoria do clube paranaense estão relutantes em permitir a saída do jogador, o que pode complicar as negociações. Esse é o canal Raposa Notícias e paro por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço!